Lá nos anos 90 do século 20, samba não tava na moda que nem agora, então pegava a malpaca banda de pop e tocar samba, mas agora dá até pra ganhar um troco. Pô, eu não quero ser chato, mas será que não dá pra baixar o ar-condicionado? Eu tô ficando com a voz grave igual a do Tim Maia, daqui a pouco a gente vai ter que tocar samba rock também, pô. Baixar no sentido de diminuir, né? E-Va, 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 E-V Elza Elza, me deixa em paz Quando sair apaga a luz e liga o gás Elza, me deixa em paz Elza, me deixa em paz Elza, me deixa em paz